Falando de moda aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mames, no masculino da Louvre, trazendo fórum numa grande promoção. Exatamente, fórum masculino aqui na Louvre, inteirinha, o corner todo, porque é uma loja da fórum masculino aqui dentro da Louvre, e inteirinha com 50% de desconto. Ai, eu tô vendo que tem muita coisa bonita. Olha essa Polo, por exemplo, que linda em tom de vinho. Você viu, Lelinha, essa, por exemplo, em tom de vinho, é num algodão de piquê, essa vermelha é num algodão liso. O algodão é sempre muito bom, a matéria-prima da fórum é excelente. Elas estão custando a metade do preço, que você pode dividir em 10 vezes, independente do valor. Por exemplo, essa aqui, olha quem é algodão, esse algodão liso, uma delícia. Custava R$199, você vai pagar R$98. Tem todas as cores e todos os tamanhos, desde o P até o Extra GG. Então, uma infinidade de cores e todos os tamanhos. E eu tô vendo que tem aqui um jean super bacana, olha isso, com stretch. Os homens que põem uma calça com stretch nunca mais ficam sem, porque realmente ela traz muito conforto. Exatamente, os homens, né, Lelinha, eles também ganharam esse espaço na moda, no fashion e no conforto, sobretudo. Bom, essa daqui de R$325. Então, ela vai ficar a metade, vai ficar R$162. Olha isso, gente, em 10 vezes. A linha também de bermudas, olha que bermuda bacana. Essa também tem cores? Tem muitas cores a bermuda, ela é uma bermuda bem esportiva, tá vendo? Aquela que tem cinco bolsos. Ela tem muitas cores e tem toda a numeração. E olha na hora de colocar as camisetas. E essa camiseta aqui, super bonita, numa estampa muito linda da Forno. Tem muitas outras estampas. Ela era R$229. Vai ficar R$114. Olha isso. Olha muitas cores, muitas estampas, toda a numeração. 50% de desconto para você dividir em 10 vezes. Isso tudo é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.